Numa distribuição, Turner Filmes do Brasil, Tarzan, o Filho das Selvas, versão brasileira, Telecine. Transcrição e Legendas Pedro Negri O inferno verde é o meu lar, tem sido por 20 anos, uma luta constante para continuar viva, sempre com medo de animais selvagens e dos nativos ainda mais selvagens, cujo desejo de sangue torna o meu trabalho uma dança de morte. Vakambas matam os mazais, os mazais matam os caluanas e todos eles mergulham num contínuo banho de sangue com seu inimigo mais odiado, os Vatuzi. Vakambas matam os mazais 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 matam os Que novos perigos? Que novos males? Holt, meu parceiro, está trazendo a minha porta. Bona! Bona! Baco chegou. Bona, aqui. Muito bem, estou indo. Já vou para lá. Baco, vem. Baco, muitos problemas. Problemas? É, problemas. Sua filha está chegando pela terra. Minha filha escondeu o homem mau. Batuze, no barco. Povo zangado, luta no barco. Muitos problemas. Dino, me ajuda aqui. Quem vai? Solanoque! Pegue. Poderia ser você. Ou você. Aqui é a África, senhorita Parker. Não é Londres. E não estamos passeando no Thameson. Cheba! A primeira coisa que eu preciso aprender é cuidar da sua vida, se quiser ficar viva. E deixar esse pobre homem ser assassinado? Isso mesmo. Você é um porco. Verdade, senhorita Parker. Mas gostam de mim. Estão contentes em continuar a trabalhar comigo mais um tempo. Queba! Mas se não tivesse reduzido a velocidade do barco para pegar esse pobre Batuze, ele teria... Acha que pode acabar com as lutas que envolvem todas essas tribos há mil anos? É, com certeza você não pode. Especialmente quando está tão bêbado que nem sabe que seu barco está sob ataque. Talvez estaríamos melhor se nós todos tomássemos um pouco dessa bebida. Quando meu pai souber como está conduzindo seu barco, vai estar acabado. Vai ficar sem seu emprego. Sr. Holt, sabia disso? Quer apostar? Jam. 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 Jam, querido. Ora... Já faz tanto tempo... Deixe-me olhar para você. Puxa, você está maravilhosa. Obrigada. Papai, precisamos da sua ajuda. Tem um homem aqui. Os nativos rio abaixo estão tentando matar esse homem. Puxa! 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 O que é isso? O que é isso? Guilherme! Sim, boa. Pode atrelar os bois. Vamos. Eu não... não esperava tão cedo, Jane. Consegui pegar um barco mais cedo. Teria sido melhor me avisar. Eu teria arrumado um pouco o lugar. Por que não me avisou que as coisas estavam tão mal assim? Bom... não é tão fácil admitir que você fracassou. Se você tivesse me inscrito, teria vindo mais cedo. Você ia se casar. Pensei que deveria estar muito bem. Claro que estava. Quando parou de escrever e o dinheiro parou de chegar, meu doido foi andar e continuou andando sem parar. Então... sem dinheiro, sem casamento e sem amigos. A história da minha vida. Não leio livros sujos. Não tão sujo quanto tirar tudo do seu pai para viver como uma rainha. Eu a mandei para a Inglaterra ou não a queria aqui. Não é lugar para uma moça. De qualquer modo, papai. Estou em casa agora. Vamos pedir mais mercadoria. Construir nosso negócio. E talvez comprar mais um barco. Vai ver. As coisas serão diferentes. Claro que sim. Pode pensar que é o som da nuvem azul. Mas se não sairmos daqui depressa, vai ser tarde demais. O país está pronto para explodir. Os Skulls foram queimados ontem. Os Ramburans anteontem. Não posso acreditar. Se não sairmos agora, vamos morrer aqui. Pegue suas coisas. Riano, prepara para partir. Olá, amigo. Quase me esqueci de você. Como vai a batalha? O que vai? Nakachi. O que vai? O que vai? O que vai? Um presente para nós. Um amuleto de sorte. É melhor ficar com ele. Se você voltar para casa, você terá toda a sorte que puder. É um Watuzi do norte do país. Deve haver vinte tribos entre sua tribo e aqui. Eles vão matá-lo antes de andar cem quilômetros. Um não aguenta o vopi. Nia moya gangue. A cidade do grande Marfim? A velha história da África, meu amigo. O cemitério dos elefantes e Marfim que vale milhões. Já ouvi isso centenas de vezes. Onde os elefantes morrem, além da grande escarpa. É claro. Não está acreditando nessa besteira, não é, Holt? 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 Está mentindo. Ele está tentando nos convencer a levá-lo a sua aldeia. Estranho. O que significam esses desenhos? Pode ser a chave para o maior tesouro do mundo. O cemitério dos elefantes. Hino! Olha, aqui está a floresta, depois o deserto. E aqui está a grande escarpa. Algum tipo de ruína, uma cidade perdida talvez. Estuncito, Mahame? Enquanto ele sabe para onde está indo. E sabe que nenhum homem branco já esteve lá antes. Olha só, pântanos, desertos, floresta. Mil maneiras para se morrer. Uma barreira natural perfeita. Por isso que nunca foi encontrado. É um território desconhecido, sem mapas. É por isso que está vazio. Não há nada. Não há nada aqui, nada na costa. E depois de 15 anos trabalhando duro, nada já é o meu nome. Mesmo se existisse um tesouro em marfim, não conseguiria. Eu vou tentar. O cemitério de um milhão de elefantes. O seu cemitério, melhor dizendo. É melhor morrer rico na floresta do que penar como um pobretão. E o que acontece conosco? Vocês terão que sair daqui. Leve sua filha à carroça e vá para a costa. Enquanto você vai para o norte atrás do marfim, que vale um milhão de libras. Certo. E eu pretendo pegar. Nós também. Nós vamos com você. Jane. Jane, não compreende, é? É uma floresta lá fora. Não é lugar para uma mulher. E nem Londres sem dinheiro. Jane, isso tudo foi demais para você. As coisas serão diferentes na Inglaterra. Eu tenho amigos, vou conseguir uma oferta. Eu conheci esses seus amigos. E alguns fizeram ofertas. Agora escuta, papai, os tempos mudaram. Quando veio para cá era jovem, tinha dinheiro e posição. Mas se voltar para lá, não vai ter nada. E o que iria fazer com isso? Varrer as ruas. Me desculpe. Sr. Holt, parece que conseguiu dois parceiros. Podem cortar a sua garganta. Melhor morrer rica na floresta do que penar como um pobretão. Tudo pronto, Buaná. Para a costa? Não, para o norte. Para a grande escarpa e o cemitério dos elefantes. Os tambores dos nativos pareciam nos dar adeus em nossa caça ao tesouro. As danças macabras ameaçam nosso destino se fracassarmos. Partimos tranquilos, numa carroça com suprimentos puxada por animais fortes, com uma dúzia de carregadores que subornamos. Apesar de termos salvo nossas vidas, tremo ao pensar no que encontraremos à frente. Riano fez os carregadores cantarem, o que torna o cansativo safári quase suportado, enquanto viajamos por um mundo perdido, ainda virgem como o Jardim do Éden, antes do ano. Mas mesmo o Jardim do Éden tem um outro lado. E logo descobrimos. Moscas, o calor, a chuva, os insetos. Tentam nos devorar antes mesmo de morrermos. Holt nos guiava, um alvo para a raiva de Jane. Mas ela suporta tudo como um soldado. É preciso coragem para aguentar o calor e resistência apenas para existir. Tentam nos guiava, um alvo para a raiva de Jane. Em um safári, você precisa manter as suas coisas em boas condições. Não precisa dessa armadura de virgem mesmo. Não precisa dessa armadura de virgem mesmo. Não importa o que você sabe que se faz. Attabluca! 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 upplca! Attabluca! Fuia tão bem nele quanto a tua filha. Ou quase. Nenhuma mulher não significa nada para você, Holt? Todas as mulheres significam muito para mim. Espero que essa não. Não, essa não. Mas pode falar por ela? Que som estranho. Não é um gorila? Não, longe de baixo das montanhas. Bem, boa noite, coronel. Vejo-o ao amanhecer. Boa noite, Holt. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? O que é isso? Não, era um leão! Teve um pesadelo. Não, não, era um leão. Está bem, está bem. É porque você está dormindo sozinha. Isso sempre acontece. Eu também estou muito nervoso. O que houve? Jani, tudo bem? Vamos dizer que não se machucou. Era um leão. Um leão? Tem certeza? Claro que tem. Eu conheço um leão quando vejo um. Você só precisa de uma companhia afetuosa. Ah! Tchau! Tchau! E aí 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 E aí